E todas as notícias sobre segurança e estilidade pública você confere na nossa programação local a partir do meio dia nos programas Balanço Geral e Cidade Alerta. Quem traz todos os detalhes pra gente é o velho cancão piador Lauro Lima. Bom dia, Lauro. Bom dia, Mariana. Bom dia, Franklin. Bom dia a você que está conosco neste encontro com a notícia. Olha, e o dia já começa com uma que parece uma velha notícia, mas infelizmente é fato novo, novíssimo. Um ônibus foi assaltado, mais um, hoje pela manhã em Natal. Dois jovens entraram no ônibus e a Lina Bernardo Vieira anunciaram e fizeram assalto. Um adolescente foi apreendido lá na comunidade Novo Horizonte, suspeito de participação nesse assalto. Comunidade Novo Horizonte, antiga comunidade do Japão, todo mundo sabe, né? Todo mundo conhece. E aí o jovem foi apreendido, mas só para dar trabalho à polícia militar e à polícia civil. Porque a essa altura do campeonato já deve ter sido lavrado o TCO, termos circunstanciado de ocorrência, e ele vazou geral pra casa pra se preparar pra fazer outros assaltos. Ontem, no comecinho da noite, um acidente fatal, terrível. Um micro-ônibus bateu com uma moto lá em Mangabeira, zona rural de Macaíba. O motociclista morreu no local. Há suspeitas, e a polícia investiga isso, de que o motociclista tivesse bebido e estaria embriagado na hora do acidente, inclusive trafegando em alta velocidade e com o farol da moto desligado. O que teria contribuído, e muito, pra que o acidente acontecesse. E Mariana Franklin, imaginem vocês. Um cabo do exército foi preso ontem, depois de promover, junto com o Comparsa, uma série de assaltos aqui em Natal. Ao ser preso, ele disse, roubei porque estava devendo muito dinheiro e as pessoas a que eu devia me ameaçavam de morte e ameaçavam a minha família. Como e porque ele estava devendo esse dinheiro, é o que nós vamos buscar saber a partir de hoje. Cabo do exército brasileiro fazendo assaltos. Meio-dia, Elisabeth Biglione já dá uma geral lá no nosso Balanço Geral, e a 1h15, todos os detalhes no nosso Cidade Alerta RN, com o velho cancão piador. Franklin, Mariana.